Olá, gente! Tô passando aqui pra deixar mais uma dica conhecendo o seu direito, tá? Você já ouviu falar de licença gala? Não ouviu? Então, vou responder pra você aqui. O que que se traz, o que que se diz? O que que é licença gala, tá? É um período em que o empregado se afasta, permitido, tá? Por força de um casamento. Ele vai contrair um casamento, então ele tem o direito de se afastar do seu serviço. Por quantos dias? Três dias, tá bom? O que que vai acontecer com o contrato dele? Se interrompe o contrato, ele não sofre desconto no seu salário, tá? E ele tem três dias consecutivos direto pra tirar por força do seu casamento. Mas lembrando que o professor, em vez de três dias, ele pode tirar nove dias. Tudo bem? Isso você encontra no artigo 320, parágrafo terceiro da CLT. Não deixa de conhecer os seus direitos, tudo bem? Ah, não esqueça de deixar o like aqui. Tudo bem? Até a próxima dica.